A grande clientela que eu tenho são crianças que têm um grande número de repetência e algumas escolas, alguns trabalham durante a manhã para vir para a escola do dia tarde, muitos vêm só pela merenda, que não tem em casa, a maioria deles trabalha como recicladores, não tem o que fazer, por isso nós botamos a escola aberta, que é um programa do governo federal e o Mais Educação, aonde vem ferda e nós tiramos as crianças. O trabalho, essa é a nossa busca incessante, claro que muitas vezes nós perdemos, porque nós perdemos alunos para a droga, nós perdemos alunos para o trabalho, porque a gente tem que ajudar mãe e pai em casa e essa é a nossa realidade, a gente tenta, mas perdemos às vezes, infelizmente. E aí E aí E aí Amém!